Olá, e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um vídeo tutorial de The War Fortress aqui no canal do Aki, que vai se apresentar vocês comigo, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre Stock Bions e vamos falar sobre Plantio, tá? Basicamente são esses os nossos tópicos, então por isso eu vou pedir para você descer aqui, deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui. Tem muito conteúdo do War Fortress, não só do War Fortress, jogos de estratégia no geral, mas principalmente do War Fortress ultimamente, tá bom, pessoal? Legal! No último episódio nós falamos sobre as petições, chegou um anão aqui e falou sobre uma petição e tudo mais, e hoje, pessoal, eu quero mostrar algumas outras coisas para vocês. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui no que está rolando, né? Achou um monte de coisa ali, beleza, legal. Isso aqui é o cara que está visitando a gente, isso aqui é a gente que completou algumas tarefas, isso aqui é o cara cancelou minerar uma staircase, depois a gente tem que olhar o porquê, e isso aqui o cara se tornou um Stone Carver, então nenhuma mensagem relevante aqui. Vamos lá, pessoal, nós queremos primeiro começar aqui com as nossas fazendas, e eu disse que nós iríamos fazer nossas fazendas nesse lugar, tá bom? Legal! Então vamos começar por aqui. Primeira coisa, você não consegue fazer fazenda, tá? Se não for num lugar terrenoso, se não for terra, se não for alguma coisa nesse sentido. Então, quais tipos de terra nós temos aqui dentro do War Fortress? Nós temos barro, nós temos areia e nós temos soil mesmo, tá? Terra mesmo. Salvo engano, são esses três tipos. Qualquer outra coisa é algum tipo de pedra. Existe uma maneira de você conseguir fazer uma fazenda na pedra, tá? Existe uma maneira. Que maneira é essa? Você tem que molhar aquele lugar de alguma forma e esperar essa água dar uma secada. Você não consegue fazer uma... Como é que eu vou mostrar isso pra vocês? Deixa eu ver se tem algum broker. Aqui, pronto. Eu não conseguiria... Pra fazer fazenda, eu teria que vir aqui em Build. Salvo engano, são Workshops, Farming e Farm Plot, tá certo? Eu não consigo fazer um Farm Plot na água, tá certo, galera? Você pode estar, assim, um pouquinho molhado, eu não consigo fazer. É importante dizer isso. Então, você tem que molhar... Se eu molhar a terra aqui de alguma forma, seja, trazendo um pouco de água pra cá e depois fechando, fazendo uma catarata, fazendo uma cachoeira, alguma coisa nesse sentido. Cara, você conseguiria fazer uma fazenda na pedra, no geral. Mas, no geral, isso não é tão trivial, isso não é o mais fácil de fazer. Então, você acha um lugar que tem solo, por exemplo, esse lugar aqui é um silt clay, tá vendo? É barro aqui. E a gente consegue plantar nesse lugar. Então, vamos lá. Como que eu designo fazendas, pessoal? Eu vou aqui em Workshops, daí eu vou em Farming, daí eu venho em Farm Plot. E daí eu vou setar o tamanho dessa fazenda. Eu vou fazer algumas aqui, tá? Vou fazer essa aqui desse tamanho, tudo bem? Beleza. Então, alguém tem que vir aqui construir esse cara. Então, já que eu sei que isso vai acontecer, deixa eu fazer algumas outras. Workshop, Farming, Farm Plot. Lembrando que fazendas, pessoal, no geral, tá? Você não precisa de muitas pra alimentar uma grande quantidade de anão, tá bom? É importante dizer isso. Eu vou fazer várias aqui, simplesmente que eu quero plantar coisas diferentes nesses lugares. Perfeito, ok. Então, eu fiz essas três aqui. Vamos deixar acontecer. Eu vou despausar. E agora, nós provavelmente vamos ver algum anão vindo aqui fazer essa fazenda. Eu espero, né? Deixa eu esperar alguém vir aqui fazer, galera. Ok, pessoal. Nossa anãzinha, a Nil, aqui veio fazer isso. O que eu tive que fazer, pessoal? Porque isso aqui tava demorando a ser construída. Ela tava fazendo outra coisa, pescando. Tava fazendo várias outras coisas que tem pra ser feitos aqui dentro do Forte. O que eu fiz? É importante mostrar isso aqui pra vocês. Como tava demorando muito e eu queria que fosse feito agora, eu vim aqui em Labor. Eu cliquei aqui em Planters, tá vendo? E eu marquei ela pra ser uma Planter. Eu marquei ela pra ser Plant Getter também. Só que isso não foi o suficiente, porque ela ainda tava fazendo outras coisas que ela considerava mais importantes. Então, eu cliquei nessa ferramentazinha aqui, ó, pra fechar ela nisso, tá certo, pessoal? Então, isso aqui fechou ela em somente essas coisas. Então, por isso que ela vai fazer somente essas coisas, tá certo? Então, foi isso que aconteceu aqui. Então, legal. Então, agora ela vai construir aqui a Farm Plot. Olha só. Ela tá construindo, parcialmente construído. Quase construído. Pronto. Construiu. Legal. E agora ela vai construir os outros. Só que os outros, a configuração aqui que eu vou mostrar pra vocês, é muito semelhante, pessoal. O que a gente tem que fazer? Primeiro, no War Fortress, você só consegue plantar se você tem semente. Se você não tem semente, você não consegue plantar. O básico. Existem algumas maneiras de conseguir semente, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas o principal é, sempre que você tem um Farm Plot, um lugar de plantio, pra você conseguir plantar nesse lugar, você tem que configurar as quatro estações. O que você quer que seja plantado nessas quatro estações, tá certo? Então, nessas fazendas subterrâneas, tem algumas coisas que você consegue plantar somente. O que você consegue plantar na superfície é diferente do que você consegue plantar no subterrâneo, tá certo? Legal. Qual que é o principal produto que você vai plantar pra alimentar a sua população, no geral? O principal produto, pessoal, é Plump Helmet, tá? Isso aqui, ele é um Mushroom, ele é um Gocubella, que os anões adoram, que você consegue fazer tanto comida quanto bebida com ele. Então, por isso que ele é o principal. Ele é de longe, disparado. Você pode fazer só isso aqui que vai dar certo, tá bom? Ou você pode escolher outras coisas. Eu quero comentar de algumas coisas aqui. Apesar de você, sim, plantar Plump Helmet ser maravilhoso, em algumas outras estações, você pode querer plantar outras coisas. Por exemplo, Cave Wheat. Plump Helmet, salvo engano, ele faz ale, ele faz um tipo de álcool aqui, é um destilado, certo? Já, por exemplo, Cave Wheat faz beer, faz cerveja. Então, ele dá um produto diferente. E, salvo engano, Cave Wheat, você também pode fazer farinha com ele, tá certo? Salvo engano. Então, existem essas diferenças. Então, Plump Helmet, ele pode ser diferente de Cave Wheat por conta disso. Então, o que eu sugiro pra você? Sempre tenha um plot com o máximo de Plump Helmet possível e outro plot variando, tá bom? Nesse caso aqui, como esse aqui é um dos plots menorzinhos, dos lugares aqui de plantio menorzinhos, eu vou mudar, eu vou colocar outras coisas nele. Eu vou colocar aqui Deepo Cup. Aliás, vamos colocar aqui Sweet Pod. Eu devo ter semente, porque senão apareceria aqui que eu não tenho semente disso. Nesse lugar aqui, a gente vai colocar aqui Cave Wheat. Nesse lugar aqui, a gente vai colocar Kerry Bushes. E no Winter, onde realmente eu só tenho os dois pra escolher, eu vou colocar aqui Deepo Cup. Então, nunca vou plantar Plump Helmet aqui, certo? Beleza. Então, ela vai construir o outro aqui. Ela tá construindo, olha só. Construindo. Construção iniciada. Parcialmente construído. Acabado. Quase lá. Perto de estar pronto. Vamos lá, acabado. Ok, terminou. Vamos configurar esse aqui. Esse aqui eu vou configurar tudo pra Plump Helmet, dessa vez. Que é o nosso principal produto, como eu já disse pra vocês. Tudo bem? Eu configurei ele aqui. Tudo no outono, inverno, verão, primavera, etc. E mais o último aqui, onde a gente vai variar também. Se possível. Calma. Deixa eu terminar de fazer. Ok? Terminou? Terminou. Ok. Então, aqui eu quero Deepo Cup. Depois, você pode plantar aqui Cave Wheat. Depois, você pode plantar aqui Pig Tail. Pig Tail, pessoal. É o algodão. Tá bom? A partir do Pig Tail que você consegue fazer Cloth e outras coisas desse tipo. Então, pode ser que você queira plantar mais Pig Tail ao invés de outras coisas. Tá certo? Então, deixa aqui Deepo Cup. Pig Tail. Pig Tail. E aqui Deepo Cup de novo. Tá ótimo. Perfeito. Outra coisa que dá pra você fazer. Dá pra você fertilizar essas coisas. Dá pra você controlar essa fertilização. De alguma forma. Mas, pra fertilizar, a gente precisa de um outro workshop que eu ainda não tenho. Assim que eu habilitar ele, eu vou mostrar aqui pra vocês. Pessoal, então, pra gente conseguir fertilizar aqueles lugares, não é exatamente necessário no início, tá, pessoal? Mas a gente vai colocar aqui pra demonstrar pra vocês. Pra conseguir fertilizar aquilo lá, você precisa de uma coisa que se chama Potash. Ok? Potash é um produto de madeira. Você precisa de madeira pra você conseguir ele. E você pode conseguir ele a partir do Ashery. Ashery vai ser importante porque você não produz só Potash. Você produz, por exemplo, Lies, que é importante pra fazer sabão mais pra frente. Sabão é importante na... A indústria de sabão, ela é importante pra médicos e tudo mais. Mas a gente vai entrar nisso mais pra frente. Por enquanto, vamos fazer o Ashery aqui rapidinho. Ok? Ah, você tá fazendo de alguma coisa direto que eu não tenho, né? Ok. Vamos lá. Ashery. Eu quero selecionar o material. Ah, eu preciso de bloco. Uh, não me lembrava disso. Tá bom. Então, vamos fazer um bloco aqui rapidinho. Deixa eu vir aqui no Stone... Eu quero Stoneworker. Não me lembrava disso mesmo, pessoal. Ah, se eu não me engano, é no Stoneworker que a gente faz bloco, certo? É, Rock Blocks, ok? Eu gostaria de fazer isso aqui imediatamente. Rock Blocks, por favor. Eu vou repetir. Deixa que isso aqui aconteça. Tá? Vou deixar que isso aqui aconteça. Vamos ver quem vai vir fazer esse Rock Blocks. Aqui, ó. Pronto. Esse cara aqui tá vindo fazer. Ok. Vou acompanhar ele aqui fazer. E assim que ele terminar alguns blocos aqui, a gente vai fazer o nosso Ashery. Ok, pessoal. Eu já tenho os blocos aqui agora, tá certo? Olha aqui. Se eu clicar aqui, eu já sei que eu tenho os blocos aqui. Deixa eu, inclusive, cancelar isso aqui. Esses blocos. E vamos agora construir o nosso Workshop, que nós gostaríamos. Ashery. Vou colocar aqui. Então, blocos. E eu preciso também de um barril. Hum. Vamos colocar esse fundo de wood. Vamos colocar o mais próximo, né? Esse aqui. Eu preciso também de um copo, ó. De um bucket, aliás. Ok? Vou pegar isso aqui. Perfeito. Então, agora isso aqui vai ser construído. Tá bom? E assim que ele for construído, já tem uma nãzinha ali construindo ele. Legal. E assim que ele for construído, olha só o que a gente vai fazer. Daí, pessoal, quando a gente clica nesse Workshop, que vem aqui em Add the Task, repara que a gente tem o Potash e o Potash from Lai. Então, from Ash e from Lai. Tá vendo? São as duas formas de você fazer Potash. E, pessoal, agora a gente tem mais um problema. Repara. Pra que eu faça Potash, eu preciso de Ash ou eu preciso de Lai? O problema é, pra fazer Lai, por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou despausar. Repara que ela sumiu. E quando eu coloco o mouse aqui, ó, foi cancelado porque precisa de Ash. Então, a gente precisa de Ash. Então, que porcaria é essa de Ash? Ash, pessoal, é como se fosse ali cinzas. Tá bom? Então, pra conseguir cinza, a gente tem que construir mais um Workshop. Vamos clicar aqui. Nós precisamos de uma fornalha. Em especial, nós precisamos da Wood Furnace. Da fornalha que queima madeira. Então, vamos colocar ela aqui. Vamos fazer ela de Dolomite mesmo, tá? Ah, e vamos esperar que ela seja feita aqui. Ok, pessoal. Nossa fornalha foi feita, tá vendo? E na fornalha de Wood Furnace, você pode fazer duas coisas. Que é Ash e Sharkwall. Sharkwall, você vai utilizar pra fazer esmelting, pra acender outras fornalhas, esmelting, coisas desse tipo. Então, a gente não vai concentrar nisso agora. Nós vamos fazer Ash, tá bom? Em particular, eu vou até colocar uma ordem aqui agora. Ah, Ash. Make Ash. Assim, tá? E essa ordem aqui, basicamente, eu vou sempre manter pelo menos 10 Ashs aqui, tá bom? Basicamente isso. Perfeito, ok? E vamos ver quem vai fazer isso, né? Vamos ver se alguém vai fazer isso aqui. Ok, pessoal. Olha só. Agora nós temos Ash aqui. Eles fazem barra de cinza, coisas desse tipo. Então, agora nós temos isso aqui. Porque nós temos um anão fazendo. Pra ele fazer, pessoal, eu tive que fazer um detalhezinho aqui. Eu vim em Labor e eu cliquei aqui em Add New Work Detail, tá vendo? Até aqui pro Test Maker. E daí eu configurei ele da seguinte maneira. Eu configurei ele pra trabalhar com madeira. Não necessariamente a gente precisa, tá? Isso aqui não é necessário. Eu simplesmente coloquei porque sim. E eu coloquei aqui, eu configurei ele pra fazer Soap Making. Ele vai fazer sabão pra gente, eventualmente. Wood Burning, que ele vai fazer a queima aqui da madeira que a gente precisar também. E pro Test Making, bem como Line Making, tá? Então, eu configurei ele dessa forma. Portanto, ele consegue fazer isso, tudo bem? Além disso, eu travei ele nessa função porque eu queria que aquilo fosse feito nessa hora. Ok? Beleza. Então, agora nós já temos alguém que tá fazendo Ash. Mas não era exatamente Ash que nós precisávamos. Nós precisávamos de Potash, tá? Potash que é o fertilizante. Então, eu vou colocar uma ordem aqui rapidinho. Olha só. Potash. Make Potash from Ash, tá bom? De cinzas. Ok? Eu vou clicar aqui e eu vou colocar essas restrições aqui também. Que eu já mostrei pra uns 6. Então, eu quero que a quantidade de Ash seja maior. Maior do que 5, na verdade. A gente já pode começar a liberar isso aqui. E a quantidade seja menor do que 10, a gente vai fazer. Por enquanto, ele tá fazendo Ash. E daí, daqui a pouco, a gente vai começar a fazer os Potash aqui. Deixa isso aqui acontecer, eu já volto com vocês. Beleza, pessoal. E, finalmente, agora, a new. Aqui? A new? What? How? Eu tava com o new na cabeça. Sinceramente, não sei. Enfim. Neste momento agora, olha só o que ela tá fazendo. Ela tá fazendo o Potash, tá vendo? Ela fez todas as Ashs ali que eu tinha pedido. Olha só. Vamos escrever aqui Ash. Então, repara que a gente tem bastante aqui. Ela pegou alguns e agora está fazendo mais Ashery. Tá fazendo Potash, perdão. Então, agora, com ela terminando o Potash, deixa ela terminar aqui. A gente vai ver esse item aqui nessa lista. Demora um pouquinho pra fazer mesmo, é normal. O Ashs também demora um pouquinho, tá, pessoal? Então, no geral, você vai ter que ter um anão meio que cuidando dessa parte, né? Mas se você tiver muitas fazendas, se você tiver fazendo sabão pro seu médico, coisas desse tipo. Então, repara, ó. Fizeram o Potash aqui agora, tá certo? Se a gente clicar aqui, diz o Potash. Ele não fala exatamente o que que faz. Só que nós podemos vir agora na nossa, se eu clicar certo, neste lugar aqui, por exemplo, e colocar aqui, ó. A fertilizar toda a season, certo? Vamos ver se a nossa amiga, a Nil é, tá certo. Então, por isso que eu confundi. A Nil, ela é a que está plantando aqui. Vamos ver se ela vai fertilizar isso aqui. Bom, vai demorar um pouquinho pra ela começar a fertilizar lá, porque tem muita coisa pra ela plantar. Então, vai demorar um pouquinho. Mas eu só quero mostrar aqui pra vocês que ficou aqui na lista de tarefas, tá vendo? Eu apertei J aqui, tá, pessoal? Eu vim aqui em Tasks e daí, olha só. Tá certo? Então, tá tudo aqui, neste momento agora, plantar sementes, tudo bem? Depois que ela plantar todas as sementes, daí vem a parte de fertilizar o lugar. Então, finalmente, nós vamos conseguir fertilizar os lugares, desde que nós tenhamos Potash. E eu expliquei pra vocês como que se faz Potash, né? E olha que legal, já cresceu aqui um Plump Helmet que a gente plantou. No próximo episódio, eu vou falar um pouquinho sobre Stockpiles. E eu vou falar um pouquinho sobre produzir comida e bebida. E a importância de você meio que balancear isso, pra você não ficar sem sementes na sua jogatina, tá bom? Mas, plantando vocês comigo, aquele abraço do Aki e até mais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.